Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim bater um papo sobre o que é ser embaixadora de uma marca. Vocês têm muita curiosidade sobre esse assunto, eu sempre recebo perguntas, dúvidas, e também vejo em grupos de Facebook, pessoal falando sobre isso, em redes sociais de outras youtubers. Esse assunto tá muito em pauta hoje em dia, cada vez mais as marcas têm buscado embaixadoras pra representar seus produtos, e na verdade eu acho que isso sempre existiu, né? Mas não com esse termo, não era utilizado o termo embaixadora, e muitas vezes eram artistas, atrizes, globais, e a gente não tinha tanta proximidade com essas pessoas, né? Com essas representantes. E hoje são blogueiras, youtubers, pessoas que são muito mais próximas, e isso é muito bacana, mas ao mesmo tempo gera uma certa dúvida e questionamento de suas seguidoras. Então eu vou falar um pouco pra vocês sobre isso. Bom, hoje eu sou a embaixadora da Mari Morena, como vocês viram lá no vlog do meu aniversário. É uma coisa bem recente, mas eu não quero falar só sobre isso hoje, eu quero falar sobre um panorama geral do que é ser embaixadora, é um tema que eu sempre quis trazer. Na verdade eu já falei um pouco sobre isso, foi um desabafo, fiz aí uma vez, vou deixar linkado aqui em cima nos cards e aqui embaixo no box de informações, sobre publicidade, sobre a resistência que às vezes o público tem, com que a gente, nós, né, blogueiras, youtubers, façamos parcerias e publicidades. Então já tem um vídeo falando um pouco sobre isso, e hoje eu vou contar detalhes do que é ser embaixadora, das informações que eu tenho, né. Então pra começar é muito importante que vocês saibam que se tornar embaixadora de uma marca é algo muito legal, é muito importante, e demonstra o reconhecimento do nosso trabalho. Então é uma grande meta, acho que pra toda pessoa que trabalha com criação de conteúdo, né, é ter um contrato com uma marca, é ver que uma marca grande, uma marca consolidada no mercado, editou no seu trabalho, gosta do seu conteúdo, gosta dos vídeos que você produz, dos posts que você faz, e vai te pagar pra fazer isso, pra falar da marca dela. Então é um reconhecimento muito grande, e é uma das grandes formas de sobreviver e de viver desse trabalho na internet. Que como eu disse nesses vídeos que eu citei anteriormente, é um trabalho muito difícil, muito instável, e não tem como viver, gente, só do dinheiro que o YouTube paga, tá. Muita gente acha que é muito dinheiro, não tem como viver dele. Então realmente, as YouTubers grandes que vivem desse trabalho de criação de conteúdo, normalmente vivem dos contratos com as marcas. Bom, outra coisa que é muito importante que vocês saibam, é que cada marca tem uma forma diferente de trabalhar. Então não são todas as embaixadoras de todas as marcas que tem o mesmo trabalho, que tem o mesmo salário, enfim, são formas de trabalho diferentes e tem algumas especificidades, tá. A primeira é o tempo de contrato. Existem embaixadoras que cumprem o contrato de seis meses, outras de um ano, e isso pode se prorrogar, né. Outra coisa que varia também é o que a gente chama de entregas, é os trabalhos que a gente vai realizar pra marca dentro do mês de trabalho. Então isso vai variar de vídeos no YouTube, postagens no Instagram e no Facebook, mini vídeos no feed do Instagram, agora provavelmente vídeos lá pro IGTV, né. Stories também, às vezes presenças em eventos ou encontrinhos da marca. Então essas são as entregas possíveis, postagens no blog também, são postagens possíveis que a gente pode realizar dentro de uma marca. E o número de entregas vai variar de cada contrato de cada marca. Então pode ser que você tenha que postar um vídeo por mês no YouTube e cinco postagens no Instagram e citar a marca três vezes em Stories. Ou pode ser menos que isso, ou pode ser mais que isso, tá. Então as entregas também variam. E às vezes tem uma curiosidade. Às vezes você vê uma embaixadora de uma marca mostrando um produto no Stories, por exemplo, e falando, gente, tô usando esse produto aqui pra revitalizar, por exemplo, mas isso aqui não é uma publicidade. Aí as seguidoras ficam confusas. Como não é uma publicidade se essa pessoa é embaixadora dessa marca? Porque às vezes ela já cumpriu as entregas que ela tinha dentro do mês, então ela já fez as postagens pagas que ela deveria cumprir, e aí ela tá mostrando aquele produto porque ela quer, porque ela teve vontade, porque casou ali com o assunto que ela queria abordar. Então aquele Stories específico não está sendo pago, né, ele tá fora da entrega. E isso acontece muito, porque, claro, a embaixadora, ela recebe muitos produtos, acaba usando no seu dia a dia e vai acabar falando mais do que tá ali em contrato, né. Então isso é totalmente normal e muita gente fica nessa dúvida. Bom, agora eu acho que a dúvida maior e é o terror das seguidoras é o fator exclusividade. Muita gente tem essa dúvida de que você ser embaixadora de uma marca quer dizer que você vai ser exclusiva dela? Também vai depender do tipo de contrato e da marca que você está trabalhando. Existem marcas que trabalham com contrato de exclusividade total. O que isso quer dizer? Que ela só vai poder falar daquela marca, tá bom? É o que acontece com a sala online. Então quem é embaixadora de sala online não pode falar, não pode fazer vídeo, não pode falar sobre nenhuma outra marca. Se ela pode usar outra marca, dentro da casa dela ninguém tá sabendo, ninguém tá vendo. Então eu acho que pode. Mas ela não pode falar abertamente ou fazer qualquer tipo de publicação sobre outras marcas, tá bom? Mas existem outros tipos de exclusividade, que é chamada de exclusividade parcial ou chamada de exclusividade com blacklist ou com marcas bloqueadas. O que isso quer dizer? Você tá sendo embaixadora daquela marca, mas tem umas outras marcas ali que você não pode falar, tá bom? Então, por exemplo, as embaixadoras da Embeleze e da Soul Power, elas têm esse contrato de exclusividade parcial, digamos assim. Elas vão estar falando da Embeleze, vão estar falando da Soul Power e elas podem falar de algumas outras marcas também, mas existe uma listinha de marcas que elas não podem falar. Normalmente são concorrentes diretas, né? Marcas de concorrência direta com a marca que ela tá sendo embaixadora. Então existem vários tipos aí de contrato. E já esclarecendo, no meu caso, que sou embaixadora da Mari Morena, não existe nenhum tipo de exclusividade. Ou seja, eu vou continuar falando sobre todas as outras marcas que vocês quiserem saber. E pra fazer esse vídeo, eu pedi pra vocês me deixarem algumas perguntas lá no meu Instagram, dúvidas que vocês têm, além das que eu já tinha anotado. E muita gente perguntou sobre cachê, como funciona, né? Gente, o valor vai variar, né? A gente nem tem como saber, porque esse é um assunto que é muito mal difundido, né? Nessa categoria. A gente nunca sabe quanto cobrar, eu posso dizer isso por estar nesse meio. É muito difícil. Não existe uma tabela, não existe uma regra específica. Então cada influenciadora vai cobrar ali pra marca o quanto ela acha justo pelo número de entregas que ela tem que realizar dentro de cada mês. E até onde eu sei, o recebimento desses valores são mensais. Então você recebe um valor fixo mensal pra realizar esse trabalho. Mas eu também já ouvi dizer que algumas marcas, dependendo da marca, eles pagam de uma vez. Então, por exemplo, seu contrato é de um ano, você fecha um valor anual e se você deseja, a marca te paga de uma vez aquele valor pro ano todo, tá? Mas a maioria das vezes o valor é mensal. Então, pra vocês entenderem como esse trabalho de embaixadora é importante financeiramente pra nós também, porque aí garante um dinheiro fixo, né? Não vive nessa instabilidade que é o trabalho autônomo, né? Então você tem ali um dinheiro mensal recebendo dessa marca que você é embaixadora durante um período. Mas isso também pode variar porque, como eu disse, cada marca tem uma forma de trabalho diferente. Então agora falando um pouquinho mais sobre o meu caso, sendo embaixadora da Mari Morena, que é uma marca muito menor do que essa que a gente citou anteriormente, né? Mas em super crescimento, porque a Mari tem muito potencial pra isso, os produtos são incríveis. Mas a gente tem uma forma de trabalho um pouco diferente. Então, na verdade, não há um contrato nem de exclusividade, nem de período de tempo, tá? E também não tem um valor mensal que eu tô recebendo dela. Na verdade, nesse caso específico dessa parceria, eu recebo por comissão. Então tem aquele cupom de desconto que eu disponibilizo pra vocês comprarem no site dela e eu recebo uma porcentagem a cada compra que vocês fazem, tá? Então eu não recebo um valor mensal. Já aproveitando pra falar isso de cupom de desconto no geral, a gente, nós youtubers, temos várias parcerias e às vezes a gente disponibiliza esses cupons de desconto. Mas nem sempre ele está aliado a uma comissão, tá bom? Às vezes a marca só disponibiliza em benefício de vocês, seguidoras. Isso não quer dizer que sempre que existe um cupom de desconto, existe uma comissão pra nós. Outra dúvida muito, muito comum é o fato da sinceridade. A gente pode falar mal de um produto que a gente é embaixadora? A gente é obrigada a falar bem? Gente, eu acho que esse é o quesito que mais vai variar do tipo de trabalho, da postura que a marca tem e da postura que a youtuber tem, tá? Então eu vejo assim como seguidora, observando o método de trabalho das empresas, eu vejo algumas formas de trabalho diferente. Então, por exemplo, eu percebo que na sala online as embaixadoras recebem todos os produtos que a marca tem no seu portfólio. E o que me parece é que elas falam do que elas acham legal, do que elas gostaram. Então, elas vão falar mal? Gente, não vai falar mal, né? Assim, a pessoa tá sendo paga pra representar uma marca, não tem como ela falar mal. Agora, falar mal é diferente de você apontar os pontos negativos e positivos de um produto. Vou falar agora no meu caso. Vocês sabem que eu tenho a parceria com a loja Meu Cabelo Natural. Durante um tempo a gente fez uma parceria por permuta, então eu só recebia os produtos em troca das resenhas. Hoje em dia eu ganho por esse trabalho. Mesmo assim, como vocês veem em todas as minhas resenhas, porque acho que 99% das resenhas desse canal são de produtos que eu recebi da Meu Cabelo Natural, eu sempre coloco os pontos negativos e positivos. Essa é a minha relação de trabalho com a loja. E eu sempre tive muita liberdade em fazer isso. Eles valorizam o meu trabalho dessa forma. Então, também é um acordo da marca, nesse caso da loja, com a youtuber. Então, não tem como eu dizer que todas as youtubers são sinceras, que todas as marcas dão essa liberdade, porque eu também não tenho como saber sobre isso. E à medida que você vê outras marcas que trabalham de outras formas, às vezes tem aquele produto do mês. Então, é um produto lançamento, todas as embaixadoras falam do mesmo produto. Então, aí eu acho que tem um pouco menos de liberdade. Eu acho bem bacana esse modo que a sala online faz, de mandar todo o portfólio pra youtuber e ela escolhe do que ela vai falar. Então, isso dá mais certeza de que ela está sendo sincera e verdadeira, porque ela está mostrando só o que ela gosta, tá? Pode ser que ela esteja escondendo, vamos dizer, não mostrando o que ela não gostou. Sim, mas faz parte do trabalho como embaixadora. Eu acho que é mais fácil ela não falar sobre o que ela não gosta, do que ela mentir, né? Então, eu acho que a sinceridade, claro, é o mais importante. Agora, aqui como embaixadora da Mari Morena, a gente tem disponibilidade de falar do que a gente quiser. É um trabalho bem livre, tá? Essa minha parceria com ela. Então, é uma coisa bem tranquila. Eu escolho os produtos, ela me mandou todos os que ela tem hoje em portfólio. E eu vou fazer o material, vou produzir o conteúdo do que eu gostei, do que eu quiser falar. É muito livre se eu vou fazer resenha, se eu vou fazer batalha de produto. Então, é assim que vai funcionar essa parceria. E vocês podem ficar super tranquilas, porque não existe dinheiro nenhum que pague a minha sinceridade, sabe? Então, não existe eu ser paga pra falar bem de uma coisa que eu não gostei. Eu já fiz publicidades aqui no canal, poucas, muito poucas, infelizmente. Mas todas que eu fiz, eu fui muito sincera. E eu acho que às vezes vocês nem percebem que é publicidade por causa disso. Apesar de que eu sempre deixo aqui embaixo no box de informações. Quando o vídeo está sendo pago pra estar aqui, vai estar escrito aqui no box de informações. Mas, por exemplo, com a Niata, que eu já fiz três vídeos publicitários pra eles, eu sempre fui sincera e coloquei os pontos positivos e negativos de todos os produtos, da mesma forma que eu faço com os vídeos que não estão sendo pagos. Outra coisa que me perguntaram foi se a embaixadora da marca, que ela tem alguma liberdade em opinar sobre o valor dos produtos, se ela tem alguma participação em cocriação, se ela pode opinar sobre testes em animais. Eu também não vou poder falar isso pra vocês, porque eu não tenho essa experiência. Mas eu acredito que também vai variar muito de empresa. Uma empresa que eu vejo que tem essa relação mais próxima entre a embaixadora e a criação do produto é a Seda, né? As meninas do time da Seda cocriaram a linha de liberados, a Seda Boom. Então, houve uma relação muito próxima ali na criação dos produtos. Elas ajudaram a criar. Eu sou amiga da Gabi Vasconcelos e ela me contou um pouco como foi isso, desde que ela entrou no time. Me perguntaram também como aconteceu esse convite pra eu ser embaixadora da Mari. A Mari entrou em contato comigo por e-mail, me convidando pra participar desse projeto dela, pra ser embaixadora da loja dela. Eu sou uma grande admiradora da Mari. Eu sigo a Mari desde que eu assumi o meu cabelo. Ela que me ensinou tudo sobre low e no pool, além dos grupos de Facebook. E eu conheço a Mari pessoalmente. Eu tive a oportunidade de conhecer ela no dia que a gente participou do livro dos cachos. Se vocês não sabem, eu estou num livro, em todas as livrarias do Brasil. E a Mari também está, que é um livro da Sabrina de Ampá, cabeleireira e jornalista. E a gente se conheceu pessoalmente nesse dia e a gente se encontrou acho que umas duas ou três vezes já depois disso também. E me perguntaram sobre a minha relação com a Mari. A gente não é amigas, a gente não é próximas, mas eu tive esse contato com ela pessoalmente. E foi uma das pessoas que eu mais me surpreendi de conhecer no YouTube e conhecer pessoalmente, porque ela é muito simpática, muito carinhosa, muito solícita pessoalmente. E eu adorei, amei conhecê-la pessoalmente. Enfim, gente, eu sou muito admiradora dela, dos produtos dela. Admiro a coragem dela ter criado uma marca sozinha, do zero e num momento tão delicado da vida dela, pra quem conhece a história. Então, essa é a minha relação com a Mari. E sim, eu já recebi outros convites pra ser embaixadora de outras marcas. E eu acho que o critério de você aceitar ser embaixadora de uma marca é muito óbvio. Tem que ser uma marca que tenha a ver com o seu trabalho, que seja uma marca que você goste, que você aprove os produtos e que tenha a ver com você. Porque não adianta nada você ser embaixadora de uma marca que não tem nada a ver com o seu perfil, não tem nada a ver com o seu público, com o assunto que você fala no seu canal, não faria o menor sentido. Então, o meu critério é esse. Claro que eu sonho em ser embaixadora de outras marcas e sonho com essa oportunidade. Mas, claro que vai ser sempre com marcas que eu acredito, que eu gosto, que eu uso. E que eu tenho prazer e o orgulho de vir falar sobre ela aqui pra vocês, assim como é a marca da Mari, tá? Esses outros convites que eu recebi acabaram não dando certo, né? A gente fez a negociação e acabou não dando certo. Isso acontece muito mais do que vocês imaginam aqui por trás das câmeras de um contrato ou de uma parceria. Acabaram não dando certo, a empresa entra em contato, mas depois isso não dá continuidade. E o último ponto que me perguntaram é como você faz pra se tornar embaixadora? O que te leva a isso? Se a empresa vê os seus números de inscritos, de seguidores, seus comentários, como é que é essa escolha? Gente, isso é um assunto muito difícil, é um ponto muito complicado, porque nem a gente sabe direito o que as marcas vêm. Mas o que eu posso assegurar pra vocês é que sim, os números são muito importantes. Tem marca que fala que não é bem assim, mas o que a gente vê na prática é que é sim. Então por isso que nós, youtubers, a gente batalha tanto por números, e a gente sabe que número não é tudo, não é só o que importa, e o que importa muito mais é o engajamento. Mas infelizmente as marcas grandes veem os números sim, porque elas estão investindo dinheiro na gente e a gente precisa trazer o retorno pra elas, tá? Então falando um pouco sobre isso, pra vocês entenderem o porquê a gente busca tanto crescer os números, porque é importante em relação a esses contratos, o engajamento de vocês, então, fotos, vídeos, tudo mais que a gente produz, e vocês comentarem, vocês compartilharem, isso mostra que vocês estão assistindo, que vocês estão participando, quando vocês comentam que gostaram do produto, que compraram através da nossa indicação, a marca tá de olho nisso, porque, como eu disse, ela tá investindo em troca da gente trazer um retorno financeiro pra ela, a gente fazer vocês comprarem ou fazer vocês conhecerem aquela marca. Então, às vezes, é muito chato a gente ficar pedindo pra você dar like, é muito chato a gente ficar reclamando sobre as mudanças das plataformas, o Instagram que muda toda hora e para de entregar foto pra vocês, o YouTube que não notifica todo mundo, mas é porque isso faz parte do nosso trabalho, é uma das coisas mais importantes. Primeiro, que vocês recebam o conteúdo que a gente produziu, porque senão não faz o menor sentido, então a gente fica muito brava assim quando o YouTube não entrega, quando o Instagram não mostra pra vocês, e por isso que a gente pede tanto essa participação de volta, pra atestar ali o nosso trabalho e pra ter esse retorno de vocês. Então, espero que vocês entendam como esse trabalho funciona e como é importante vocês estarem sempre comentando, tanto aqui nos nossos vídeos e nas nossas fotos, mas também quando vocês tiverem a oportunidade de comentar em fotos das marcas, quando elas postam algum lançamento, e vocês falarem pra elas que tipo, por exemplo, ai, eu gosto muito de ver a resenha da Bru quando ela fala dos produtos da marca de vocês, porque eu confio na resenha, a sinceridade, a credibilidade que vocês têm na gente é o mais importante, porque isso também vai estar ligado ao sucesso da ação. Então, não adianta nada, uma marca não vai procurar uma YouTuber que não tem credibilidade com o público, que o público não acredita no que ela fala, que não compra o que ela indica, então, vocês mostrarem a credibilidade que vocês têm em nós para as marcas, ajuda muito também no nosso trabalho. Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, espero que tenha tirado as dúvidas, se vocês tiverem mais dúvidas, deixa pra mim aqui embaixo nos comentários, talvez esse vídeo tenha ficado longo, mas eu quis esclarecer o máximo de dúvidas possíveis, todas que vocês me deixaram lá no Instagram, que eu pedi as perguntas, tá bom? E o que eu peço pra vocês sempre é o apoio que vocês já me dão, né, mas eu acho que entendendo mais esse trabalho, vocês podem apoiar cada vez mais, não só a mim, mas todos os YouTubers que vocês gostam, que vocês torçam pelo sucesso, e quando virem alguma YouTuber que vocês gostam, se tornando embaixadora, tendo contrato com alguma marca, vejam isso como forma muito positiva, tá? E a credibilidade que vocês têm nelas, não deve se perder só porque ela tá sendo paga pra isso, porque eu acho que as meninas, né, as YouTubers que são realmente inteligentes no seu trabalho, elas vão continuar sendo sinceras, mesmo trabalhando com marcas. Claro, vão escolher marcas que deem essa liberdade, como é o meu caso, as duas marcas que eu trabalho hoje, que é a loja Meu Cabelo Natural e a Mari Morena, me dão essa liberdade de falar pra vocês da forma que eu quero, e sendo sincera, se não, eu também não trabalharia com elas, porque, como eu disse anteriormente, um contrato, colocar em risco toda a credibilidade de três anos que eu construí aqui no canal, não faria o menor sentido. Então é questão de inteligência, nem todas têm, a gente sabe disso, a gente vê na cara que tem muita gente que não tá sendo sincera, mas aí o que nos basta é deixar de seguir e não acompanhar mais. Então é isso, gente, torçam pelas YouTubers que vocês gostam, tá bom? E torçam por mim também, porque eu gostaria muito de ser embaixadora de outras marcas, tá bom? Então é isso, não deixe de avaliar o vídeo aqui se você gostou. Até a próxima, espero que vocês estejam gostando da nossa programação especial de 50k, que venham os 100 mil inscritos logo. Até a próxima, então. Beijo, tchau.